Belinha tá trabalhando lá já, lá ó, vamos corre ali, ah não acredito nisso, o que é o Belinha? Vamos plantar e você devolta depois, tá bom? Olá rapaz, o que? O que? Ô tem alguma coisa ali ó, mas tu tá falando? Vamos lá meu povo querido, sejam todos bem-vindos aí para mais uma aventura aí, Tião da Mata, Bela Rodrigo. E aí pessoal, vamos para as aventuras. Aí o Rodrigão já tá dando um alô para vocês aí também, então minha gente, fomos chamados para vir nesse lugar aqui, gente diz que tem uma coisa que assombra as pessoas, que passam nesse lugar aqui ó, como vocês estão vendo esse lugar aqui, um lugar, um lugar muito lindo, lindo mesmo, mas... É cabuloso. Assustador minha gente, assustador. Imagina a noite, isso que, meu Deus do céu. Não, diz a história aqui minha gente, que tá acontecendo aqui, depois eu vou estar mostrando para vocês aqui a trilha, aonde o pessoal passa na estrada ali, eles escutam, dizem as pessoas aqui, eu não sei, vou ver ainda, as pessoas falam que uma árvore, ela grita, ela geme, e daí conversando com o senhor aqui da chácara, um senhor já aí dos 70, 80 anos, por aí, ele falou para mim, eu só não vou lá, mas você vai saber qual é a árvore, que vai um sobrinho meu aí, um neto, não sei o que que é lá, vai mostrar para você aí, aonde fica essa árvore, esta árvore, ele falou, chegou a secar. Agora, se tem mistério nela, eu não sei, só que o povo aí que passa, escuta gemido, eles olham para a árvore, estão teimando, estão jurando que é a árvore. E ele falou que tem povo que não vem aqui por medo, por causa dessa árvore, né? Por medo, minha gente, vocês estão vendo aqui, que parece, é o tipo de um, é um sítio, na verdade, aqui, muito bacana. Ah, Belinha, está muito pesado, está bem, cara, vai brincar, filha da mãe. Então, diz que é um sítio aqui, muito frequentado pelo povo aí, ó, e o povo estão deixando, a maior parte do povo estão deixando, por quê? Estão deixando por causa dessas aparições aí, minha gente, gente, aí fica na beira de um estradão aqui, estão escutando um ronco de carro aí, mas isso é normal. Então, minha gente, a gente veio para fazer um detectorismo aqui, e como eu diria aquela história aí, se embriamos nas matas, e vamos debuiar o churiço, e segue nós nas aventuras, minha gente, vamos lá. Boa, Belinha, está trabalhando lá já, lá, ó, vamos correr ali, vamos ver. Caramba, e é? E é? Oh, não é a árvore? Ah, não acredito nisso. Nossa, não acredito que deu sinal aí, Boa. Eu vim fazer aquela parte lá primeiro, mas daí, eu não quero decepcionar você, né, Belinha? Ai, minha menininha, você está espete, ela está trabalhando muito, minha lindona. Não, sabe? Ela está ficando certa. Pô, e ela não estava assim um bom tempo. Vamos ver se o meu pimponto está funcionando, eu peguei isso aqui hoje. Tá, amei. Olha, olha. De cara já. Olha, olha, tem coisa aqui mesmo. A minha menina não... Olha, eu fui colocar a coisa aqui. Olha o tamanho de essa argola aqui, rapaz. Ah, viu, não acredito. Ih, vela. Não, eu não acredito, você não sabe o que eu estou... É o que eu estou falando aqui, cara, isso aqui é ouro, piá. Ouro? Ah, mas se eu for livre, se isso aqui não for, cara, olha aqui, ó. Não, e eu quero perguntar para você, Rodrigo, eu quero que o povo deixe os comentários, que eu ia falar que era um brinco, mas quem vai usar uma roda de bicicleta nessa na orelha? Eu mesmo, não vou ficar trancho, né? Ah, não, acho que você fica bonita com isso mesmo. O tchão já é bonitão, já, na ação, tchão. Papai fez, eu bonitão. Olha aí, ó, minha gente. Já o nosso primeiro achado aqui, minha gente. Vamos deixar aqui do lado. Mas você, velhinha, é muito bonita, né? Então fique cuidando da chadinha que eu tenho aqui, tá? Fica aí, sente aí. Vamos lá. Vamos cobrir esse negócio aqui, ó. Tem que passar por volta, velho, que nem tem alguma coisa por volta dela inteira. Ó, mas eu fiquei encantado com essa árvore, sabia? Porra, ó. Ah, tem mais coisa aí? Tá aí, drenta aí, ó. Não, ele bateu forte aqui, ó. Bateu forte. Que dora, papai, vou ter que arancar, ó. Vou desligar essa parede. E fica, tá no contato, né? Ah, miserável. Mas então tá, você devolve depois, tá bom? Olá, rapaz. O quê? O quê? Ô, tem alguma coisa ali, ó. Mas tu falando? O quê que é? Ah, eu pego de cobra, rapaz. Cuidado, hein, vô. Cuidado, cuidado. Não tem nada? Uma barba de pau. Mostra lá, meu. Caneco. Pegou bem pra pessoa ouvir? Aham, olha lá, ó. Tá de ponta cabeça. O quê que é? Capaz. Ah, eu não acredito. Bárbara. Olha aí, rapaz. Aham, já sei. O quê que é? Eu arranquei daqui, deu um buraco aqui, né? Nesse negócio aqui, não sei o que que é. Ah, tirou. Saiu de dentro desse buraco. Consegue tirar? Vou tentar. O quê que é isso aí, homem? Meu Deus do céu. Aí, ó. Aí, ó. Tava aqui, ó. Arranquei. Tipo uma tampa. Ah, tava lá dentro. Tipo uma tampa, ó. Tá vendo, ó? Uhum. Consegue arrancar aí? Tô tentando. Deus o livre. De se quebrar. Tá louco? Ou se... Ah, meu Deus. Travou? Travou, travado. Mas tudo que entra, sai, né? Tem que sair. Tem que sair. Será que ele já nasceu? Eu quis sentir uma eco. Saiu. Meu Deus do céu. O que que é? É um bicho, cara. O que bicho que é? Um macaco? Vô, é de prata, vô. Meu, fica. Fala abaixo. Não, pô. Fala abaixo. Meu pai amado, que fomos achar aqui, gente do céu. É de prata, vô. Oi? É de prata. Belinha, por favor, Belinha. Chega aqui, Belinha. Chega aqui, Belinha. Venha ver o que você achou. Que fia de uma mãe. Uma cadela. Vem aqui, ó. Minha gente do céu. É aqui, ó. Olha. Rodrigo, tem coisa aqui dentro. Tem coisa? A lei da peça. Nossa. A lei da peça. Tira aí pra ir ver. Essa peça aqui. Caraca, mano. Pô. Pera. Coloca aqui, ó, pra ir ver. Ah, fiquei curioso. Daqui pra lá. Daqui, ó, Rodrigo. Pega daqui, Rodrigo. Daqui pra lá pro pessoal ver. Daqui pra lá pro pessoal ver. Eu vou só passar o aparelho aqui, ó. Vamos ver se tem alguma coisa. Não vai, deu no bairro. Deu, Jorif. Vai. Alguma coisa tem aqui de novo. Não vai morrer não, hein, gente. Mostra aqui pro pessoal. Vou botar plantado ela aqui, ó. Olha aí, gente. Quando Bromélia tá aqui, ó. Tá mais plantado do que tava ainda. O macaco tá tirando ela do céu ali. Olha aqui, senhora. Essa menininha ali. Olha, minha gente. Vamos largar a correntinha aqui, ó. Que coisa mais incrível, gente. Olha aí. O bicho tá botando as coisas aqui, rapaz. Olha aqui, ó. Essa aqui, o que tava aqui dentro, Rodrigo. Olha aí, ó. Mil caneco. Vai criando, rapaz. Nossa senhora. Mil caneco. Caiu uma coisa aqui. Deixa eu pegar, pegamos ali. Pegou? Olha aqui, gente do céu. Que peça mesmo, hein. Deixa eu deixar aqui, ó. E aí, aqui você pega aquela outra macaquinha que tá lá atrás, sabe? Gente do céu. Que macaquinha bonita que tá lá atrás. Olha, minha gente. Vamos lá. Aqui já dá pra fazer um cenário aqui pra vocês. Porque nós temos que picar mudo daqui, como dizem, pessoal. Vamos. Picar, amor. Olha aqui, ó. Se isso não for amor, né? Olha que coisa linda. Olha aqui, minha gente. Essa pedra aqui. Pelas barbas do profeta, ó. Ah, vou tirar essa luva agora. As peças tá lá. Meu Deus, que coisa linda, rapaz. Ei. Ei. Não me deu a impressão que esse troço tá vivo, não. Sério mesmo. Me deu a impressão que ele piscou só com o zoinho pra mim, o filho da mãe. Olha aqui, ó, minha gente, que é antiguidade. Tem isso aqui, ó. Esse aqui dá pra mulher usar nas orelhas, né? Porque aqui é ligeirinho. Agora aquele lado é usado ali. Você pôr um brinco. Olha isso aqui, ó. Só brinco. Esse macaco que tava cuidando, rapaz. Parece, né? Hã? Meu Deus do céu. Colocar na orelha. Não, ele não gostou. Ô, tio, ó. Eu tenho uma notícia ruim pra você. Ó. O celular tá 1%. Ai, meu pai. Não sei se não vai acabar bateria. Não sei se você é auxiliar ou não. Opa, vamos lá. Olha aqui, ó, minha gente do céu. Olha só isso aqui, ó, pessoal. Dá uma olhada nesse trem aqui, ó. Parece a esteira do trator, né? Pior, né? Ah, não. Macaquim, me desculpa, mas eu vou ter que fazer uma brincadeira com você. Ó, pessoal. Olha quantas vortas deu esse trem aqui, minha gente. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Tem duas peças dessas aqui. Tá o par certo e esse aqui também, né? Olha aqui, ó, minha gente. Que brilha essas peças aqui. Não sei se pra vocês tá brilhando, porque estamos sem o sol aqui. Não, deixa aqui mostrar de uma por uma pro pessoal aqui. Se acabar bateria aí. Não sei daí. Olha, minha gente. Isso aqui, ó. Imagina o valor que tem, ó. Opa. Depois eu pego, ó, lá. Ali, deixa eu pegar. E é mesmo que caiu aquela hora. Quer fugir isso aqui. Não quer ficar com nós. Não. Agora tem duas aqui, minha gente. Que, ah, sem mentir nenhum. Eu quero mostrar com detalhe. Não importa que acaba essa bateria, Rodrigo. Não. Olha lá. Tem alguma coisinha. Vou, vambora, vambora. Escutem. Calma, calma, calma. Olha, minha gente. Não tem que mostrar. Não, vambora, vambora. Vambora. Ah, foca aqui, ó. Não, aí, ó. Tem gente falando. Não, foca aqui, rapaz. Não. Olha, minha gente. Vamos deixando aqui. Olha aqui, ó. O outro. Olha, a Belinha olhando pra lá, vou. Olha lá. Falei pra você. Passou um cabra lá, mas lá. Olha, pessoal. Eu não vou chegar até lá, mas vocês estão vendo o pessoal. Não, eu não vou mostrar lá. Vocês estão vendo o pessoal passando lá de bicicleta, lá, ciclista. Então, olha quantas bicicletas estão passando lá, minha gente. Não, vou, vamos. Então, nesse vídeo, vambora. Olha, eles fazem uma trilha por aqui. Um lugar muito procurado, minha gente, aqui. Olha aqui, ó. É outro brinco. Eu não sei abrir esse trem aqui. Esse aqui parece uma prata, né? Ó. Foca bem aqui pro pessoal ver. Gente. Olha aqui, ó. Bem pequenininho, mas eu vou deixar em cima aqui pra não esquecer. Pessoal, é como eu falo pra vocês, minha gente. Olha esse paninho que eu tenho que pegar e depois. Isso aqui é tudo faz parte do pacaco aqui, ó. É... Cadê a outra luva minha? Tá aqui. Minha gente. Aqui ela tá comendando com vocês de novo. Aí o Rodriguinho já põe aqui na frente, pegando aqui os... Essa bichinha, essa... Essa abelhinha aqui. Minha gente. Olha, ó. Nossos achados tá aqui. E eu não vou parar com a cobrança. Eu quero que isso aí dá uma força pra nós aí, minha gente. Que a gente consiga estar encontrando mais relíquias, mais coisas lindas pra vocês. Quero que esse mistério da árvore aqui esteja acabado. Como o homem falou, a árvore seca. Dá uma focada pra cima. Mas eu digo pro pessoal ver essa árvore aí. Ó o pessoal que estão passando e mostra lá o ciclista lá. Mostra lá o ciclista lá, minha gente. Então, minha gente. É isso aí que eu... Que eu quero deixar pra vocês. Eu vou estar fechando esse vídeo porque tá enchendo muito de gente aqui no parque. Pessoal. Ajuda nós aí, minha gente. Dá uma força pra nós aí. Até o próximo vídeo. Assim, se Deus nos permitir que nós esteja vivos e respirando. Nós estamos aí na luta. Se inscreve no canal lá. Assista o TikTok. Assista o Facebook. Instagram. O Tião da Mata tá lá. Então... E aí E aí E aí E aí E aí